Como eu faço para conseguir mais clientes? Como eu diversifico a minha carteira? Como eu faço para os meus segurados renovarem constantemente as suas apólices? No dia a dia, você que é corretor, já deve ter se deparado com diversas dúvidas e questionamentos como esse. Pensando em você, a Rede Loja Corp criou um guia prático baseado em três grandes forças que te ajudam a resolver esses problemas. A força de atração, a força da educação e a força do serviço. A força de atração é tudo aquilo que a sua corretora precisa para converter mais clientes. Mas por onde você começa? Primeiro, monta um bom perfil e fortalece a sua presença digital. Adicione uma boa foto de perfil, inclua na sua descrição que você é uma corretora ou corretor de seguros e publique conteúdos com frequência. A força da educação significa que você precisa se manter sempre atualizado, aprender com seus erros e acertos e compartilhar os seus conhecimentos com programas de treinamento e também educando os seus segurados. Por último, a força do serviço envolve a sua entrega no dia a dia, diversificação de produtos, otimização de ofertas, excelência no atendimento ao cliente. Essa força, depois de desenvolvida, traz a sua corretora autoridade, confiança e prova de comprometimento. Quer saber mais? Acesse os links na descrição deste vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.